Atualmente no Irã, os cidadãos estão sob constante vigilância. Aqueles que não se adequam aos padrões estabelecidos pelas autoridades são frequentemente perseguidos. Até mesmo as crianças, que sonham um dia poder contribuir com sua sociedade, não estão imunes a isso. Aqueles que apresentam pensamentos ou crenças diferentes são impedidos de ter acesso à educação superior. Seus sonhos e seu futuro são destruídos. Se você acredita que o acesso à educação é um direito humano essencial, seja a voz daqueles que não têm voz no Irã. Envie uma mensagem para o seu governo. Juntos, vamos elevar nossas vozes e garantir o futuro dessas pessoas.